Maravilha recebendo Pamela Castro, da JS Tintas, e a gente tá aqui falando das cores, da influência, chegando nessa época do ano, a gente quer dar uma arrumada na casa, no comércio, pra receber aí um ano novinho em folha. E eu acredito muito, Pamela, que a cor influencia completamente na energia do espaço. Por exemplo, você, sua casa, que cor que é? Manda pra Nina aí, qual que é a cor da sua casa? Manda no WhatsApp da rádio, 991470620. Dentro da minha casa eu moro em apartamento, então fora eu não tenho escolho, né? Não tem. Mas dentro eu tenho dois tons de cinza, que eu até comprei na JS Tintas, na época. Sabe quando você faz, a minha sala é um pouco mais comprida, e aí eu faço uma parede, a sala é branca, mas eu faço uma parede cinza, bem nas laterais, e você tava me explicando, Nina, se pintar as laterais, você estreita o ambiente. Deixa mais comprido. Exatamente. Eu já tive até vontade de pintar o teto, mas aí a Pamela me ensinou que quem pinta teto diminui o ambiente, né? Rebaixa o ambiente, exatamente. E aí não é bom. Eu acho que pra galpão, pra comércio que tem o teto mais alto, até que rola, né? É, depende muito da proposta, né? O que que eu quero fazer pro meu ambiente, né? Entendi. Então, geralmente, ambientes de casa, essas coisas, usam o teto branquinho mesmo. Mas às vezes a pessoa, ela realmente quer diminuir. Aí pinta tudo, não tem problema também. Eu assisto muito programa de reforma, amiga, aqueles americanos, que eu adoro. E aí tem os gêmeos também, que adoram pintar um teto. Muito legal. E aí eu penso, nossa, que legal. Exatamente. Essa tendência americana chega no Brasil? Provavelmente. Acho que tudo que vem de lá, vai pro mundo, né? É. Acho que muita coisa começa nos Estados Unidos e vai pro mundo. Então, eu acredito que sim. Acho que já tem muitas pessoas que trabalham essa ideia diferente, sabe? A gente trabalha com alguns designers de interiores, que eles já estão trazendo uma proposta bem legal. Que legal. De coisas que você olha e fala, mas acredita, não vai ficar legal. O nosso banheiro, gente. Vamos visitar o nosso banheiro. O nosso banheiro é lindo. E quem fez foi uma designer de interiores, a Dani Girardi. Então, assim, e a gente olhou aquela palheta de cor e falou, hum, será? E ficou lindo. Então, assim, já traz uma... Você não tem nenhum vídeo pra mostrar pra gente aqui na TV? Tem. Acho que vídeo, não sei. Posso procurar no Instagram. Mas a gente fez um vídeo na época, tiramos fotos no Instagram. No Instagram da JS Tintas Tênis, né? A JS foi reformada, né? É, a gente tá passando por um processo de reforma agora no novo ambiente também, que tá sendo feito por uma arquiteta. Então, vai vir coisa diferente aí, viu, Gina? E aí, nós vamos ter os cenários, porque lá na Tintas MC, a gente tem vários cenários diferentes, que às vezes o vendedor fala assim, olha, passa um cinza veludado, e você não consegue imaginar como que é essa cor que é veludada. É, os tipos de acabamento. Textura, e lá você tem algumas opções pra você passar a mão, pra você ver. E como a iluminação muda, né, Pamela? A gente tem os painéis, né, que ajuda, auxilia o cliente a entender um pouquinho melhor. Porque sim, quando a gente fala de tinta pra casa, existe o acabamento fosco, o seda, que é o acetinado, o semibrilho, né? Então, isso a pessoa fala, nossa, mas eu quero brilhante, não, mas eu quero fosco. Fosco aveludado, o que é o fosco aveludado? Isso. E a gente tem as paredes pintadas pra poder mostrar. Isso. E da mesma forma a gente orienta, você vai pintar o quê? Né, o brilho, ela realça o defeito da parede. Então, às vezes tem uma parede que ela não foi bem nichada, às vezes o gesso não tá legal, tem muita ondulação, então o brilho vai destacar isso. Entendi. Então, a gente sugere o fosco, não, mas é um ambiente de limpeza, é um consultório médico, é tudo novinho, então usa o seda, o acetinado, o semibrilho, vai ter um jogo de luz, vai ficar bonito, então tudo é muito pessoal, é muito personalizado, Nino, o importante é que temos opções. Isso. Né, então quando a gente fala de cor, tem opção, quando a gente fala de acabamento, tem opção, quando a gente fala de efeito, né, agora tem o efeito pedra, efeito perolizado, efeito mármore, o cimento queimado, né, que é a tendência que estão usando bastante, a própria textura, o grafiato, enfim, tem muito acabamento, muito efeito decorativo que depende muito do que a pessoa quer, por isso que a gente faz um atendimento bem exclusivo, bem personalizado. E é legal também você chamar a visita técnica pra sua casa, porque aí além das cores, né, que ele vai mostrar pra você, ele vai te dar dicas também do que dá pra fazer quando ele for conhecer o ambiente, porque é uma coisa eu falar pra ele assim, olha, na minha sala eu tenho uma parede que é de gesso, que tem uma textura lá em gesso, um trabalho, mas eu queria jogar uma cor em cima, dá pra fazer, mas a sala não é tão grande, se eu quiser mudar outra parede, quantas cores eu posso jogar num ambiente só, numa sala só? Eu tenho dois tons de cinza numa sala só. Ô Nina, a Coral, ela lançou agora a tendência de cor do ano 2024, né? Então, a cor do ano da Coral é Lugar de Afeto. É mesmo? É o nome da tinta, é. E ele tendencia pra um rosê, sabe? Um rosê bem elegante, que a gente tava falando de elegância. É um rosa mais fechado? Isso, exatamente, é um rosa mais fechado. Não é aquele rosa quartinho de menina? Não, não, não. É um rosa mais... Nossa. Ele não chega... É um rosê mesmo, ele é bem fechadinho, é lindo. Depois eu te mostro as fotos aqui, se você quiser depois compartilhar. É a cor do ano que vem? No 2024, então, eles fazem a votação, o estudo, né? Porque é tudo feito com designers, enfim, pra poder eleger a cor do ano. E aí fica o ano, 2024, o ano que vem todinho, é essa cor do ano. Que legal! E aí depois, no final do ano, eles colocam outra cor como evidência. Sim. E no Instagram deles, eles fizeram três palhetas. Palhetas do pertencimento, a palheta de paz interior e a palheta do contentamento. Que legal! De cores que combinam com a cor do ano, que é a cor da fé. Porque é tudo que a gente busca pra nossa vida. Exatamente! Eu acho que cada vez mais, o mundo tá tendenciando pra paz interior, pro bem-estar, né? É. E tem tudo a ver com cor, com tinta. É verdade. Então, assim, quando fala do pertencimento, trabalha as cores de terra. Então, aquele efeito mais terracota, um tomate seco um pouco mais fechado. Então, tem uma palheta bem interessante de cor. E quando fala da paz interior, trabalha um pouco do verde, um pouco mais do azul. Que legal! Sabe? Que trabalha essa parte um pouco mais serena. É bem legal. E quando você fala do contentamento, trabalha um pouco mais as cores marrom, amarelo mais queimado. E é bem legal. Os terrosos, né? É, que tem exemplos no Instagram. Então, o pessoal que estiver aí ouvindo, entra lá, dá uma fuçadinha no Instagram da JSTintas também tem. E dá uma fuçadinha pra você ver que existem essas combinações. Então, é muito legal. Muito legal. E quando você quer mudar o seu ambiente, eu quero mudar a minha casa, igual o final do ano chegando, quero dar uma renovada, vai pro diferente, porque senão a gente fica muito no padrãozinho, né? Exato. E às vezes é importante a gente dar essa renovada, mudar a cor, o ambiente. É verdade. Eu acho muito legal. Gente, é muito legal. Agora, pra você que vai renovar a sua casa pro final do ano, já pensando nas cores do ano que vem, olha só, a notícia é em primeiríssima mão, as tendências, o que a gente pode esperar pro ano que vem, o rosê vai tá super em alta. Isso aí, eu vou super em alta. Muito legal, muito legal. A gente vai mostrar aqui na TV, pra vocês terem ideia dessas cores que a Pamela falou, e no Instagram, JSTintas Taubaté, né? Isso aí, JSTintas Taubaté, né? E é muito legal o Insta, que sempre tem vídeos novos lá também. Ô, Pamela, vamos pro comercial, daqui a pouco a gente volta pro nosso último bloco? Vamos, tem coisa boa aí, né? Tem coisa boa. Presente pro ouvinte, né? iPhone na mão. iPhone na mão. Metropolitana, amor e alegria.